Aí eu vou avisar, ó lá, ó lá Ó, tentei ajeitar, não sabia o que era Tentei me comunicar com o cara que tava na frente também, ó E aí, meus tabacodinhos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal Como é que tu tá? Tá tudo bem? Tudo gostosinho no azeite? Espero que sim, fica aqui comigo porque tu vai ver o dia que meu fone parou Tu vai ver, ó, fica aqui comigo Vou soltar a vinheta, enquanto isso tu já vai deixando like, já se inscreve Ou já deixa um comentáriozinho, tipo assim, ó Cheguei, já tô aqui, tabacodinho, é nóis, só o barulho Então vamos embora, vídeo já na telinha Esse vídeo é bem objetivo e não vai ser longo Até porque esse vídeo tem direito autoral, então não vou poder botar o vídeo todo É, tabacodinho, esse vídeo tem direito autoral Infelizmente eu não vou poder colocar o vídeo completo Então vou botar somente a partezinha do erro ali mesmo Então é bem objetivo mesmo Na verdade eu não diria um erro, né? O fone parou e eu não tive culpa de nada, meu parceiro Então a culpa não é... Não tô que nem aqueles bateras que param o fone e botam a culpa nos outros não, mas... Cês vão ver Ó, vou botar o play, ó, dá-lhe play Só bora, meu parceiro Até aí tava tudo bem, tudo gostosinho no azeite, ó Repara, mano Olha, já deu aquela olhada, olha Olha, preste atenção Nesse momento o meu fone já parou Então olha o tempo que eu fiquei sem ouvir cliques, sem ter guia de banda, sem nada Meu fone simplesmente parou Olha o tempo Repare Deixa eu voltar só um pouquinho pra você ver, ó Ó, tem aquela olhada, ó Ó Olha o tempo Olha o tempo Ó A música parou Ó Esse tempo todo eu sei fona E eu tocando, ó E o VS rolando, meu parceiro, ó Até aí ainda... Ó, repara Observe, gente Como esse vídeo é curto Eu preciso falar todos os detalhes pra vocês entenderem Observe que eu tentei me comunicar com os Holds Depois disso eu olhei pra frente Não sei se era o shampoo ou se era o outro Hold lá da frente Eu tentei me comunicar também, ó Ó, nessa parte aqui, ó Bem pequenininha aqui, ó Ó, preste atenção Ó, viu? Para com fona E aí nesse... Ó, ó, ó E aí nesse momento é que o Hold vai olhar o que é Já já eu vou falar o que foi que aconteceu Mas nesse momento foi que ele bota a mão lá no meu bodypack E aí vai conseguir resolver Mas olha o tempo Olha o tempo que eu fico sem fone Inclusive ele mexeu até na minha câmera, ó Ó Aí voltou, ó Voltou, ó E eu... Cara Olha lá, olha lá Olha lá Eu fiquei tão surpreso, turma Porque assim, é normal Todo mundo que toca com clique sabe Que é normal Dar uma adiantadazinha Dar uma atrasada Quando não tem clique É normal Nesse caso aqui Por incrível que pareça Ficou cincadinho Parece que já tava tudo tão cravado na mente Que não deu diferença nenhuma Quando ele plugou Tava no clique cincado, véi Então se eu tenho uma dica pra dar pra você Que tá começando agora Que tá querendo, né Fazer parte de todo esse universo de música E viver disso, cara Estude no clique Eu já tinha ouvido até um caso Se eu não me engano foi do Cleverson Silva Que falou que no meio do DVD Parou o clique dele Ele olhou pro cara Não sei se foi o tecladista Alguém ficou marcando assim Meio que no ar E ele foi seguindo Sem ter guia Sem ter clique Sem nada Pra você ver A importância de você dominar o clique Isso tá enraizado dentro de você Agora, claro É super normal Dar uma adiantadazinha Quando não tem clique É super normal Mas diga aí O que é que vocês acharam Eu fiquei Não, eu falei um palavrão Mas não foi não Eu fiquei meu parceiro E olha Que esse evento Tava sendo gravado Foi lá no Aviões Fantas Inclusive eu tô tocando Até com palito na boca Se você não assistiu Esse vídeo Desse dia Já vai aqui no card Que tem um vídeo Mostrando exatamente Tudo o que aconteceu Desde bastidores Eu tocando Desse dia aqui Do Aviões Fantas Então já vai lá E já assiste Mas como esse vídeo é pequeno Vou só voltar Só um pouquinho Pra parte mais crucial No meu ponto de vista Que foi exatamente Quando Quando eu percebo Que estou sem fone Repara E aí eu vou avisar Pra o outro Repara Parte mais crítica Aí eu já tô sem fone Já Aí eu vou avisar Olha lá Tentei ajeitar Não sabia o que era Tentei me comunicar Com o cara Que tava na frente Também Olha lá Olha lá Ih meu parceiro Então é isso Isso é coisa que acontece Pra você Acontece com as melhores famílias Mas vamos embora Se você gostou Desse tipo de entretenimento Mostrando um pouco Do que acontece ali Às vezes o cara Passa despercebido Não dá pra ver Acontece Tabacudinho Então se você gostou Já deixa aqui um comentário Já deixa o teu like Dá sugestão Pra próximos vídeos Sei lá Quer ver alguma coisa Nos bastidores Deixa aqui Com certeza eu vou estar trazendo Porque quem manda aqui Não sou eu Já falei Quem manda São vocês Viu Cheiro Até o próximo vídeo Fui Tchau